Bem, esse tutorial aqui para quem vai desenhar no papel. Vamos fingir que isso aqui é um papel de verdade, que eu estou usando um lápis, tá? O que vocês vão fazer? Lá na tarefa, deixa eu colocar aqui, tem uma informação do link topografia, tá? Deem ela, e aí vocês vêm aqui em topografia, e vão escolher a topografia da região que vocês vão fazer. E também tem alguns mapas de exemplo, que vocês deveriam olhar para aprender a desenhar montanha, arvorezinha, rio, cidade, tá? Representações mais simples, ó. O Senhor dos Anéis é bem interessante. Esse arte 8 aqui também é legal. Bem, eu... Se eu fosse fazer o pontafre, eu ia ter que baixar aqui o mapa da África, imprimir, colocar um papel por cima, para desenhar o contorno do continente. A primeira coisa que vocês vão fazer é desenhar o contorno do continente. Eu já fiz isso, então vamos imaginar que isso aqui é a impressão, tá? E que eu vou colocar o papel branco por cima. Aí vocês vão pegar um lápis e vão... traçar o contorno do continente. Não precisa ser exato, tá? Faço isso com calma. Com ilhas. Beleza. Aí... Ok. A gente vai começar a desenhar. É importante vocês olharem essa região, né, da topografia com atenção para ver. Então, por exemplo, essa aqui é da Oceania, né? No caso, a Austrália. Aqui é floresta. Deixa eu só deixar ele menos... Opa, com um minutinho. Então, aqui é floresta. Aqui é rio, montanha, neve. É deem uma olhada de verdade na topografia da região que vocês vão fazer para se basear, né? Pelo menos em biomas, né? Em regiões onde tem cidades importantes. Enfim. Bem. Olhando os exemplos que tem ali, naquela pasta de topografias, a gente vai pegar aqui. Deixa eu escolher um bem interessante. Olha que legal. Esse mapa aqui é bem simples, tá? Vocês não precisam desenhar estrada, né? Desenhar todas as cidades do mundo, né? Só as que vocês querem. É bem livre, tá, gente? Então, vocês criem no mapa livremente. Usem a credibilidade de vocês e se divirtam, tá? Não precisa se prender à realidade, não. A gente está falando de um mapa fantástico. Então, olhem mapas fantásticos. Escrevam mapas RPG, né? Deem uma olhada no Pinterest. Usem também os que tem aqui, né? Nessa pasta para vocês olharem. Forgotten Helms. O dos Senhores dos Anéis é muito interessante. Tá? Bem simplificado também. E vamos lá. Como que a gente desenha montanha? Deixa eu pegar uma... Uma caneta aqui, não seja tão complicada assim. Bem, primeiro a gente tem que pensar na proporção. E na escala. A gente não vai fazer o tamanho real, tá? Senão vocês vão demorar séculos para terminar esse mapa. Então, eu vou aproximar aqui perto do continente. E deem uma olhada também no mapa de Amazindia. Nesse aqui, ó. Vamos voltar aqui naquela pasta dos mapas que está no drive, né? Na própria tarefa. E vamos olhar para o mapa de Amazindia. Esse aqui. Opa. Mapas cruz. Aqui, Amazindia. Não pelo celular, tá? Pelo computador. Dei um super zoom para vocês verem o tamanho das coisas. E olharem como que eu construí, né? De exemplo, florestas, cidades, montanhas, rios. Aqui é um charco. Aqui é um vulcão. Pontes, barcos, portos, cidades. Enfim. Deem uma boa olhada para vocês terem noção do tamanho. Então, aqui, olha que legal. Essa cidade em relação à linha do continente. Eu exagerei. Fiz bem pequenininho. Vocês não precisam fazer tão pequenininho assim, tá? Palmeiras, né? Praias. Palmeiras, desertos, florestas densas, rios. Ok? Deem uma olhada com atenção nesse mapa aqui de Amazindia. Ok? Tem até um mangue aqui. Bem. Montanha. Essa é a parte que você pode acelerar o vídeo, tá? A gente pode fazer, em volta das montanhas, colinas menores. Ou até em campos abertos, colinas. É bem parecido com Duna, né? Se você vai fazer um deserto, você pode fazer um pouquinho mais pontuda e longa, né? E depois pintar de amarelo. Lápis de cor. Aquarela é uma boa. É uma ótima ideia pintar mapas com aquarela. De novo. Olhem sempre em um mapa fantástico de RPG pra vocês terem essas ideias melhores. É uma montanha maior zona, né? Um pico nevado, por exemplo. Ela pode ser mais pontiaguda. E você pode fazer isso aqui, ó. E pintar a parte de baixo de marrom ou cinza. E a parte de cima de branco. Florestas. Tem várias vezes que fazer floresta. A gente pode fazer árvore por árvore. Então, fazer bolinhas, por exemplo. De tamanho de flores diversificados ou formato diversificados. Uma floresta de pinheiros, por exemplo, seria mais pontudinha, assim, né? Uma selva seria mais bagunçada. E depois só pintando de verde, né? Já dá pra entender que aquilo é uma selva. Florestas mais altas. Ou umas mais baixinhas. Eu gosto de fazer floresta assim, ó. Vocês não precisam pintar, tá? O mapa do Senhor dos Anéis não é pintado. Eu faço assim e depois... Eu imagino que eu tô vendo no meio de 3 quartos. Eu faço os tronquinhos. Nas fileiras de tronco só de alguns lugares, ó. Aqui não. Aqui talvez. Cidades. A gente pode fazer de uma forma bem simples. Eu gosto de fazer símbolos de cidades. Então, ou você faz uma bolinha de certa cor e escreve o nome da cidade em cima. Ou você faz um simbolo lisinho, né? Tipo... É uma cidade maiorzinha. Tem torres nessa cidade. Uma cidade que tem um castelão. Você pode fazer um símbolo de cidade. Pintar esse símbolo e escrever o nome dela embaixo, por exemplo. Se é uma micro cidade, uma cidade pequenininha, nem precisa. Você pode fazer as casinhas. Então, faz umas manchas assim, ó. E corta no meio e pinta o telhadinho de uma cor. Por exemplo, que dá a impressão de cidade. Faz umas arrozinhas no meio. Montanhas. A gente já falou disso. Desfiladeiros. Desfiladeiros são coisas interessantes. A gente vai fazer tipo... Como se fosse uma linha continental, né? Pensar num formato legal pro nosso desfiladeiro. E aí fazer isso aqui, ó. Aqui tem uma florestinha. Ah! Interessante fazer sempre as coisas, mais ou menos, em linha reta embaixo. Tá? Esse é outro exemplo de florestinha. Eu acho que o segredo, na verdade, é ver as referências, tá? Galera, que vai desenhar no papel. E brincar. Sinceramente, dá uma brincada. Tá? Claro que depois eu vou pedir aqui, né? Vendo vocês fazendo, a gente vai depois escrever, bonitão, o nome das coisas, né? Vamos ver se eu passo por underdraft o mapa de vocês. Então, vocês podem também fazer um esboço, tá? Com símbolos pintados. Isso também vale. Tá bom? Mas a proporção tem que ser mais ou menos nessa que eu tô mostrando aqui. Olha o tamanho dessas montanhas. Olha o tamanho dessa cidade. Mas se fosse fazer um lago... Eu ia fazer um lago desse tamanho aqui. Rios. Esse aqui podia ser o rio Amazonas, né? Ou em relação ao continente. Tá bom? Não. Obrigado.